Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e em casa. E com a intenção de retomar a nossa rotina, nós iremos fazer uma revisão de todos os assuntos que a gente já viu em sala de aula, porque sabemos bem que a língua portuguesa está presente em tudo nas nossas vidas, certo? E então, vamos começar aqui, vamos ver, relembrar alguns assuntos que a Tia separou aqui, os mais importantes, para construir a nossa base mesmo com a língua portuguesa, certo? Aqui tem o alfabeto e a ordem alfabética, letras maiúsculas e minúsculas, o encontro vocálico, onomatopéia, aceito agudo e circunflexo e o uso do M e do N. Agora a gente vai detalhar mais os assuntos e explicar mais, para que fique bem claro para vocês, certo? Vamos começar agora com o alfabeto e ordem alfabética. A Tia vai colocar aqui e eu espero que vocês repitam comigo, hein? Vamos lá, prestem atenção. Sabemos que o alfabeto é composto por 21 consoantes e 5 vogais, totalizando 26 letras, certo? Eles são divididos nesses dois grupos, consoantes e vogais, e eu quero ouvir vocês falando comigo, hein? Vamos lá? Primeiro nós vamos falar as vogais, que são 5. A, E, I, O, U, que são esses que estão aparecendo para vocês aí em vermelho, certo? Agora vamos falar as consoantes. B, C, quero todo mundo falando comigo, hein? D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, T, R, S, T, V, W, X, Y e Z. E é a partir do alfabeto, que são essas letras aqui, que nós podemos juntá-las e formar palavras, frases, textos, livros, e é assim que a gente aprende o alfabeto, certo? Agora nós iremos iniciar o segundo assunto da nossa revisão, que seriam as letras maiúsculas e menúsculas, certo? E existe alguma diferença entre elas, a não ser a estrutura corporal? Sim, existe. Vamos perceber aqui no exemplo a letrinha B. A letrinha B maiúscula e a letrinha B minúscula. Vamos colocar ela em uma palavra. Vamos pensar a palavra boneca, com B maiúsculo e a palavra boneca com B minúsculo. Então, qual seria a diferença entre elas? Que eu não posso colocar a palavra boneca, com B maiúsculo, no meio da frase, porque senão ficaria sem sentido. As letras maiúsculas, elas devem ser utilizadas apenas no início da frase e as minúsculas devem compor o restante da frase. Agora existe uma observaçãozinha aí, certo a ser feita? Qual seria essa observação? As letras maiúsculas, quando são utilizadas para compor nomes próprios, nomes de lugares, nomes de pessoas, elas são com letra maiúscula, independente da sua colocação na frase. Um exemplo de nome próprio. O seu nome. Vamos colocar o meu nome como exemplo. Bruna, se eu for formar uma frase, tia Bruna está com fome, então tia vem primeiro, seria a primeira palavra dessa frase. E o Bruna, seguindo a lógica, ficaria com letra minúscula, mas como se trata de um nome próprio, ela vai ser com a letra maiúscula, porque é um nome próprio. Lembrando sempre, nomes próprios, nomes de lugares, devem ser colocados com letra maiúscula, independente da sua colocação na frase. Certo? Espero que tenha ficado bem claro na mente de vocês. Olha só, dando continuidade aos nossos assuntos, à nossa revisão, vamos para o terceiro assunto, que ele é bem curtinho, mas ele é bem legal, tá? A gente acabou de falar sobre o alfabeto, e ele é composto por dois grupos, consoantes e vogais. E agora nós vamos falar da união de duas vogais, certo? Tia colocou aqui algumas palavras para exemplificar, mas antes disso, vamos relembrar as vogais. Repitam comigo, tá? A, E, I, O, U. Essas são as cinco vogais que encontramos no nosso alfabeto, tá? E quando elas se encontram em uma palavra, nós damos o nome de encontros vocábulos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais claro na mente de vocês. Flauta, cenoura, tesoura e rei. Flauta, nós temos o encontro do A com U. Cenoura, do O com U, tesoura, do O com U mais uma vez. E rei, do E com I. Entrando agora no nosso terceiro assunto, que seria a onomatopeia, certo? E nós podemos encontrar ele na página 31 do nosso livrinho. O que é onomatopeia? Quando a gente vê esse assunto em sala de aula, ficou todo mundo, nossa, que palavrão, que nome gigante. Mas olha só, ele é mais simples do que parece, certo? Onomatopeia, para relembrar, mas eu sei que vocês sabem que eu ensinei bem direitinho na sala de aula. Mas olha só, onomatopeia são os sons emitidos por pessoas, por objetos e animais. Coloquei aqui alguns exemplos, como por exemplo, au, au. Esse som é emitido por quem? Hum, vamos pensar. Se você falou cachorro, você acertou. Miau, seria um som emitido por que animal? Seria um animal? Que animal seria esse? Hum, se você falou gatinho, você acertou. Fom, fom. Esse som seria emitido por quem? Hum, se você falou a buzina de um carro, você acertou. Estamos indo bem, hein? Biii. Seria o quê? Seria também a buzina de um carro. Vrum, 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 vrum. De que seria esse som? Seria do carro acelerando, da moto, e enfim. São os sons emitidos por objetos, animais ou pessoas. Vamos lá para o nosso próximo assunto, que é o uso do M e N entre as consonantes. Esse assunto a gente colocou com uma musiquinha que foi bem legal e deu para vocês entenderem um assunto rapidinho. Que foi aquela. Antes do P e do B, M. Acredito que todos lembrem, hein? Mas vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos para ficar mais claro na mente de vocês. E esses exemplos são Amparo, Santos, Pernambuco e Dente. Como eu só posso utilizar o M antes do P e do B, a gente sempre vai procurar observar a letrinha que vem depois da letrinha que a gente está esperando para ser preenchida, certo? Aqui na palavra Amparo, tem o P ou o B? Não tem o B, mas tem o P. Então, a musiquinha nos ensina o seguinte. Antes do P e do B vem M. Então, nós pegamos o M e colocamos aqui, não é isso? M. Aqui na próxima palavra, Santos. Antes da letrinha que falta aqui, tem P ou B? Não. Então, qual seria a letrinha? A letrinha M. Então, eu pego essa letrinha e coloco aqui. Aqui na palavra Pernambuco, tem o P ou B, depois da letrinha que está faltando ser preenchida, tem a letrinha B. Então, eu vou preencher com a letrinha M. Na palavra Dente, tem o P ou B, antes da letrinha que precisa ser preenchida? Não. Então, eu vou colocar a letrinha N. Nesse próximo assunto agora, seria o acento agudo e o acento circunflexo. Nós vimos na sala de aula que o acento circunflexo, que o acento agudo, ele é mais aberto. Quando nós colocamos ele em alguma letra, o som fica mais aberto. Quando eu pronuncio, ele sai de dentro para fora. E quando eu coloco o acento circunflexo em alguma letrinha, ele fica um sonzinho mais retraído, mais para dentro. Vamos exemplificar aqui na letrinha A. Se eu colocar o acento agudo na letrinha A, ele vai ficar A. Agora, se eu colocar o acento circunflexo na letrinha A, ele vai ficar Â. Pode observar, A e Â. O sonzinho mais fechado e o sonzinho mais aberto. Acento agudo, som mais aberto. Circunflexo, mais fechado. Então, seguindo essa lógica, vamos aqui agora colocar os acentos que faltam nesses exemplos que eu trouxe aqui no quadro, certo? Vamos lá. A palavrinha A, se eu colocar o acento circunflexo, como será que vai ficar? A, tê, é assim que a gente fala, a, tê, amanhã, é? Não. Então, seria o acento agudo. Vamos lá? A, tê, amanhã. A, tê, a, tê, olha só, como ficou com sentido quando nós colocamos o acento agudo. Agora, a palavrinha você. Se eu colocar o acento agudo, como será que vai ficar essa palavra? Vos, você, você, você. Tá certo a pronúncia? Não. Então, se eu colocar o acento circunflexo, vai ficar com o som correto. Vamos lá? Será que isso seria o certo mesmo? Vamos ler aqui com o tia. Você. Pode observar que o sonzinho ficou mais retraído, certo? Aqui na palavrinha pêssego. Será que se eu colocasse o acento agudo, ficaria com a pronúncia correta? Pêssego. Tá certo? Fica até engraçado, não é verdade? Então, seria o acento circunflexo. Aqui na letrinha E. E aqui na palavrinha árvore? Qual será o acento que é cabível aqui nessa palavra? Agora, seria o agudo, árvore. Bom, gente, revisamos alguns assuntos mais importantes que nós já temos visto na nossa sala de aula. E agora, vamos dar um pouco mais de ênfase ao assunto sinônimos, que nós vimos na sala, mas nós não fizemos bem ele, certo? E antônimos, que é um assunto novo, certo? Mas o que seria uma palavra sinônima? Uma palavra sinônima seria aquela palavra que tem os significados semelhantes ou parecidos. Coloquei aqui alguns exemplos que, inclusive, eles têm no livro. Eles estão no livro, certo? Alegre e feliz. Ah, quando eu digo que eu estou alegre, eu também estou feliz. Ou seja, eles possuem o mesmo significado, ok? Bichos e animais. Fotos e recratos. Ambos são a mesma coisa, certo? E quando eu digo que as palavras são antônimas, é basicamente o contrário de sinônimos. São as palavras que têm um sentido oposto. Ou seja, sentidos diferentes. Significados diferentes. Como, por exemplo, novo e velho. Gordo e magro. Alto e baixo. Então, gente. Nós revisamos esses assuntos. Vimos hoje um assunto novo, certo? E eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Porque para que a gente construa uma carreira futuramente, para ter um futuro garantido, nós precisamos aprender todos esses assuntos que Tia passou aqui agora. E eu tenho certeza que, como nós já conversamos sobre isso na sala de aula, tem muitos aí que querem ser bombeiro, advogado, médica, médico de animais. Que eu lembro muito bem que teve alguém que comentou isso na sala de aula, no nosso primeiro dia de aula. Então, para que isso aconteça, para que nós possamos galgar esses degraus, nós temos que estudar agora, prestar bastante atenção nos assuntos, para que lá na frente a gente possa colher os frutos daquilo que a gente plantou. Então, eu espero que todo mundo preste atenção e que tenha entendido. E olha só, qualquer dúvida, é só perguntar que a Bruna está aqui para esclarecer, tá certo? Um beijão e fiquem com Deus.